Fala galera do Integral TV, eu sou a Lina Tiqueira, estou aqui no CT Dark House, o maior centro de treinamento do Brasil, com essas duas atletas maravilhosas, Franciele Matos, bicampeão olímpia, Rayane Fogal, top 5 olímpia, e no vídeo de hoje nós vamos ensinar pra vocês como que você vai crescer, hipertrofiar as suas coxas, não é mesmo meninas? Isso mesmo, a gente vai passar hoje pra vocês todas as dicas aí que a gente utilizou, método de treinamento, dicas valiosas que a gente também gostaria de ter aprendido na nossa época e a gente não tinha esse vídeo, então fica com a gente. Igual a Fran falou, né? Eu gostaria de ter assistido esse vídeo há anos atrás, quando eu comecei na musculação, então se você quer evoluir seus membros inferiores, deixar as pernas bonitas, fica nesse vídeo até o final pra você aprender. E ó, já não esquece de deixar o seu like, porque vídeo com conteúdo top, se inscreve no canal porque tem muito conteúdo aqui pra mulherada, hein? Bora! E meninas, antes de começar aqui o nosso vídeo, eu não podia deixar de vir aqui, dar essa super dica pra vocês. Sabe aquele dia que você acordou, não tá tão bem, não dormiu bem, mas você quer fazer aquele treinão? Essa é a minha dica de hoje, o Hilgar da Integral Médica pra te dar aquele gás, aquele foco no treino, sem depois dar aquele rebote, então ele traz energia, foco na medida certa aí com 200mg de cafeína, 2g de beta-alanina e 2g de arginina. Então assim, aquele foco na energia, na medida certa, só pra potencializar o teu treino. Essa é a dica de hoje. Bom, não tem como nós falarmos de evolução de membros inferiores sem falar de intensidade de treino, tá? Mas existem várias variáveis dentro da intensidade. Fran, o que você vê como um treino intenso pra você? Como a intensidade no exercício? Como que você gosta, por exemplo, de fazer aqui o exercício, o leg, que é um excelente exercício pra membros inferiores? Bom, eu não abro mão da técnica, pra mim a técnica é muito importante. Então assim, quando eu entro no aparelho, o que eu priorizo? Primeiro eu estabilizo, core, ombros, né? Pra mim a postura é muito importante. Então quando eu sento no aparelho, é isso que eu priorizo, pra depois, na hora que começar a execução, não ficar se arrumando durante o exercício. Porque daí você consegue manter ali o foco do início ao fim do exercício. Porque tem gente que eu vejo que ele entra, aí mexe uma perna, mexe a outra, e tipo, você acaba não focando e não direcionando a força. Então, se arruma primeiro na máquina, né? Postura, bracing bem ativo, coloca uma carga inicial pra você sentir a máquina. A hora que você sentiu a máquina, aí sim, você vai introduzindo peso. Por exemplo, fez umas... Colocou uma carga, você conseguiu fazer 15? Fácil? Pode aumentar. Aí você vai aumentando conforme você vai sentindo essa necessidade pra manter ali entre 8 e 12. Que eu acho que é um número de repetições muito boas pra você continuar evoluindo e conseguir colocar carga. Porque às vezes você fica com medo de baixar muitas repetições, mas com isso você acaba não evoluindo nas cargas. Então, uma maneira muito boa de você evoluir assim nas cargas é diminuir um pouquinho o número de repetição, focar na tua execução, que eu tenho certeza que vai ser... Não vai ter erro. Então, pra mim, ó, no leg, arrumou lá, com os ombros pra trás, ativa bem teu abdômen. Todos os exercícios eu gosto de fazer com a base um pouquinho mais aberta. Com isso eu sinto pegar bem posteriores, glúteo e quadríceps também. E descer na tua amplitude máxima. Máxima, lembrando, não economiza também na amplitude. Claro que cada um na sua... o seu limite. Sim, inclusive se você tá começando a treinar agora, por exemplo, ai, qual que é o meu limite de amplitude? Nunca deixe o seu quadril descolar do banco. O quadril, ele tem que tá grudadinho. Tá vendo o que a Fran tá segurando aqui, ó? Ela tá fazendo a força, empurrando o bumbum pra baixo do banco pro quadril não descolar e só a perna trabalhar. E o abdômen dela, ó, bem ativado. O umbigo, né? Usando, assim, uma linguagem mais universal. Explica um pouquinho pra galera como que faz pra ter essa consciência abdominal, amiga. É treino, gente. Não tem como você, de um dia pra noite, né? Querer aprender a fazer um leg perfeito, assim. A Fran já tem muitos anos de treino. Tem muita consciência corporal. Então, isso aqui, ó, o fato dela conseguir segurar muito o umbigo dela, o bracing, né? É o LPF, ajuda muito nessa questão. Então, são treinos, anos de treino. E consciência corporal. Igual eu falei pra vocês, o fato dela manter o umbigo ali, é... como que eu posso dizer? É... não prejudica a lombar dela, né? Porque você não faz aquela retroversão. E outra coisa, quando tem muita carga e você solta o seu abdômen, acaba fazendo uma pressão intra-abdominal muito grande, e isso vai, com o tempo, a sua cintura vai soltando e vai ficando aquele abdômen estufadinho. Então, é muito importante você manter curvatura da lombar aqui atrás, bem perfeitinha, na curvatura natural da lombar, umbigo pra dentro e sem fazer a retroversão, é... ombros pra trás, né? Toda a postura que a Fran fez aqui, o leg 45, a execução dela é perfeita. Perfeita. A mais perfeita que eu já vi. Meninas, então a gente vai mostrar aqui pra vocês, ó, erros comuns cometidos no leg 45. Primeiro de tudo, joelho em valvo, né? Que é o joelhinho pra dentro aqui, ó. E isso acaba desencadeando uma torção do seu tornozelo, do seu pé. Pescozinho pra cima, né? Você encurta aqui, ó, o movimento. É... retificação da coluna, né? Retroversão aqui, ó, da lombar. E agora a Aline vai fazer uma execução aqui errada, pra vocês verem se você se adequa nesse quadro. Se você se identifica. Se você se identifica fazendo esses movimentos. Mais curtinho um pouco. Agora desce descolando o quadril. Aqui também, né? É, empurrando com a mão. Agora ela vai fazer um descolamento do quadril lá embaixo, ó. Que é muito comum também. Você vê as pessoas fazendo esse movimento. Gente, você tá matando o seu glúteo com esse movimento. Tem gente também que enche de carga e faz aquele movimento curtinho, assim, ó. Tipo, não dá... Gente, lembra que quanto mais amplitude, mais fibras musculares vocês vão recrutar. Ou seja, desceu lá embaixo, vai pegar bastante o glúteo. Então, assim, um complementa o outro. Bastante amplitude, vai pegar aqui. Posteriores de glúteo, meio, mais quadríceps. Então, pra você realmente tonificar, ganhar massa muscular em todos os grupos ali, aproveita o leg, aproveita o agachamento. Esses exercícios que exigem um pouco mais pra você... Completos, né? Exato. Pra você poder ganhar massa muscular num todo, né? E deixar os seus músculos arredondados também, né? Aquelas formas arredondadas. É o exercício bem feito. Não tem como fugir disso. Segundo ponto pra você evoluir os seus membros inferiores é você incluir exercícios multiarticulares no seu treino. Então, o que que são exercícios multiarticulares? Exercícios que englobam todas as articulações dos membros inferiores e trabalha todas as musculaturas. Então, quadríceps, posterior, glúteo. Um exemplo de um exercício multiarticular que é perfeito pra sua evolução é o agachamento. Mas não precisa ser um agachamento livre. Existem vários tipos de agachamento. Então, a Rai gosta de fazer nessa máquina, né, amiga? É, eu vou até mostrar pra vocês a execução aqui. Agachamentos são sempre muito bons pra construção de membros inferiores. Então, eu gosto de fazer de um jeito, a Fran gosta de fazer de outro, a Aline gosta de fazer de outro. Então, vai da forma que você se sente melhor dentro do exercício ali que cabe mais pra você. Eu, por exemplo, eu não treino membros superiores muito pesado. Então, acaba que eu tenho uma fraqueza de punho, mãos, antebraço, pra segurar uma barra muito pesada. Então, eu quero evoluir as cargas nos meus treinos. Então, eu opto pelo agachamento aqui, ó, nesse rack articulado, que também é muito bom. Sendo feito da forma correta, ele também vai ser muito intenso e perfeito pra você atingir os resultados. E já vale também, às vezes, pra você que tá começando a treinar agora, que não consegue, não tem segurança pra fazer um agachamento livre... Vocês não tem força nos braços também. Exatamente. Começa pelas máquinas, que também vai te dar resultado, tá? Então, primeiro, quando você entra na máquina, ajusta os seus ombros, ajusta os seus joelhos, deixa os joelhos, a ponta do pé e o quadril bem alinhado. Sempre um pouquinho maior do que os ombros. E aí, você segura o core, né, segura a cintura pra não ficar com a barriga muito estufada na hora do exercício. Deixa descer o máximo de amplitude que você consegue, com o máximo de amplitude, né, sem fazer a retroversão de quadril. Bom, eu gosto de fazer o agachamento na barra guiada. Eu sempre fiz na barra livre. Só que, conforme a gente vai evoluindo as cargas, o tirar a barra é algo, assim, que você exige estabilidade. E, às vezes, você acaba sentindo um pouquinho de medo. Então, nesse tirar a barra, às vezes, não é nem o peso e nem na execução. Então, eu priorizo... Hoje em dia, eu dou um pouco mais de prioridade pra barra guiada. Eu gosto, é um aparelho onde eu me identifico, eu me sinto bem, me sinto mais confortável e mais segura pra realizar. Tem as travas de segurança, eu consigo colocar carga e eu não preciso dar esse passo pra trás com o peso nas costas. E, às vezes, tá muito pesado, né? Isso. Às vezes, tá muito pesado. E aí, o fato de você dar aquele passinho pra trás ali, já pode vir acarretar uma lesão. E a gente que tá no alto rendimento, a gente não pode, tem que preservar o máximo, né? Exatamente. Então, assim, gente, pra você evoluir, principalmente você que é iniciante, não tem muito mistério. No início, eu fazia ali 10 séries de agachamento, pra vocês terem noção, 10 séries de leg e 10 séries de passado. Esse era o meu treino de membros inferiores. Eu vejo, hoje em dia, as pessoas enchendo, entre aspas, muito linguiça e acabam, tipo, se dispersando e não dando tanto ênfase pra esses exercícios que são tão importantes na construção. Então, gente, é legal fazer treino isolado? É ótimo. Só que esses básicos são os que vão ajudar realmente você a construir o teu físico como um todo. Então, eu vou mostrar pra vocês ali a forma que eu faço o agachamento na barra guiada. Gosto muito. E eu vou passar umas dicasinhas ali pra vocês não errarem na execução também. Bora lá, hein? Dica da nossa bicampeã. Gente, primeiro passo. Isso aqui não dá. Chega! Por quê? Porque você tem que fortalecer ali o teu trapézio. Então, assim, a minha filha tem 14 anos, ela começou a treinar faz um ano. Ela falou, mãe, eu não consigo porque dói. Eu falei assim, mas é assim mesmo, esse é o processo. Conforme você vai melhorando, você vai fazendo, vai acostumando. E quando você coloca esse colchonetezinho aqui, você acaba jogando o teu pescoço pra trás e ficando numa má postura. Então, assim, acaba que você não consegue posicionar a barra no trapézio e acaba posicionando ela em cima, no pescoço. Então, assim, é uma ótima maneira de você ir se sentindo, sentindo a carga também, isso é muito importante. Segundo ponto, trava de segurança. Gente, não agachem sem a trava de segurança. A primeira execução você já vai ver qual que é o teu limite da barra e você vai sempre colocando ali a trava de segurança. Não correr nenhum risco aqui de, né, de nenhum acidente, que é isso que a gente quer. Como eu falei, eu gosto de fazer os exercícios com a base mais aberta. É onde eu me sinto confortável. Então, eu sempre deixo, ó, mais ou menos os meus pés na largura dos meus ombros. Posiciona sempre os seus pés aqui bem embaixo da barra, nada do pé muito pra frente, nada do pé muito pra trás. Posiciona realmente, como se você estivesse fazendo um agachamento livre. Desceu, desce na tua amplitude máxima. Abdômen bem ativo, tenta manter os cotovelos aqui pra baixo. Complementando o agachamento da Fran, que já tá perfeito, uma dica também. Usa a respiração a seu favor. Então, quando você for fazer o agachamento, qualquer exercício que você vai fazer de força, você inspira na fase excêntrica e solta o hálito, ó. Inspirei, soltei na concêntrica. Inspirei, solta o ar no momento que você faz a força, que te ajuda a fazer mais intensidade de exercício. Então, recapitulando tudo que vocês aprenderam nesse vídeo sobre como evoluir seus membros inferiores. Intensidade, os exercícios, multiarticulares, repetições, carga, execução. Mas também não podemos esquecer que para desenvolver membros inferiores, nós temos outras coisas, né, Fran? Com certeza. Alimentação, hidratação, sono. O que mais, Raio? Gente, é muito importante também vocês darem uma atenção especial aos alongamentos e mobilidade. Porque eu, a Fran, vocês viram a gente executando os exercícios aqui. A gente tem uma boa mobilidade, uma boa flexibilidade. Então, reserve um tempinho do seu dia, da sua semana aí, para se dedicar a esses exercícios de forma correta, que eu tenho certeza que o seu treino vai melhorar, assim, 100%. Nós temos muitas técnicas avançadas, métodos. Esse vídeo foi um vídeo mais completo, mais uma base para vocês entenderem. Mas se vocês quiserem aprofundar mais com essas técnicas avançadas, um método um pouquinho mais profundo, pode comentar aqui no vídeo, se vocês querem a parte 2, que a gente traz esse outro conteúdo para vocês, ok? Não esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, se você não é inscrito. E, mulherada, valorizem o conteúdo feminino, porque não tem canal no YouTube que tem essas atletas maravilhosas, top olímpia, e que traz esse conteúdo para vocês. Então, a gente vem, exato, qualidade. Se a gente tivesse esse conteúdo lá, quando começamos, nossa, ia ser muito diferente, né, meninas? Então, bora fortalecer. Eu conto com a ajuda de vocês. Bora, curte, comenta, compartilha. Manda para aquela sua amiga que está precisando ficar com a perna torneada e crescer. Manda para ela, para ela aprender também. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.